E vim me adorar a Diós E vim me adorar a Diós E vim me adorar Su nome E vim me adorar a Diós 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 Vamos adorar ao Senhor em esta hora. 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 Amém. 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 É que não me lembra, é que não me lembra, não me lembra. Amém. 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 A su nome é chegalha, glória, a su nome é chegalha, olha... A sua nome é chegalha, glória, a sua nome é chegalha... E nas ruas... E 하는데 quem desde os mestresam se liberam de Filter E em vitória, em vitória, em vitória, em vitória está seu povo A sua nome, a sua nome, a seu povo Son en nós Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Aí levanta para a glória a Deus do Santo Espírito. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. É que está agora, irmãos. Abra sua boca. É que está agora levantando a mão do céu. E adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Se rompieron as cadenas. Se rompieron as cadenas. É que está agora. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, bem-vindo. Espírito Santo, bem-vindo. Amém. Oh, Senhor. Si, Senhor. Ai poder, ai poder, ai poder. Ai da presença do Senhor. Ai da presença do Senhor. Ai da glória de Deus. Este lugar. Ai da glória de Deus. Este lugar. Todo é da liberdade. É da liberdade. Oh, Senhor. Si, Senhor. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Aleluia. thatonia. Tchau, tchau.